Opa moleque, cadê aí? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de mais uma vez aqui do nosso modo carreira, exatamente galera, atingimos a meta e mais uma vez eu solto aqui pra vocês, se a gente chegar a 3.000 minutos daqui, amanhã tem mais um, então já clica aí na mãozinha, não custa nada, não precisa nem pausar o vídeo, clicou? Então vamos lá, vamos continuar o nosso modo carreira porque temos mais jogos pela Barclays e dessa vez galera, vamos tentar aquela reconciliação com a torcida, com todos vocês, aquela volta por cima né, porque a gente vai pegar o QPR aqui pra darmos aquela reestabilizada lá na Barclays e também o Real Sociedad pra gente somar ponto aí na Champions League, exatamente, cara, bora lá. Vou jogar aqui com o time totalmente titular galera, porque a gente precisa desses três pontos aí pra disputarmos ali já no começo, a primeira colocação na Barclays né, vamos lá então. E aí está galera, estádio fenomenal aí do QPR, bem pequenininho, mas rústico né, estádio bem bonito e tá aí o atacante que veio do nosso time CC, cara, ele foi pro time adversário e agora a gente vai se enfrentar. A bola já está rolando, vamos lá, aí Simão vem tentando ganhar ali, Barbo, será que ele domina? Dominou o Barbo, fez a finta, já passou no primeiro, olha o Barbo, está na cara do gol, bateu por cima. O Bacali avançando pra dentro da grande área, o Bacali já puxou, pode fazer, ninguém acompanha, bateu, é gol! Gol do Neilcastle, o Bacali galera, 1x0, pediu calma ali, pediu pra parar, caramba, ele veio avançando, ninguém apertou ele, 1x0 para o Neilcastle. Galera, olha isso, eu puxando, puxando, puxando e depois bateu muito bem embaixo das pernas do goleirão, abrimos o placar, sobrando ali pra Pogba, ele pode bater, tentou arriscar, a bola vai muito por cima. Olha lá, Yanuzay na cara do gol, pode fazer mais um, Yanuzay bateu, salvo o goleiro! Olha isso, que defesa sensacional, quase a gente consegue ampliar. Fim de papo na primeira etapa, por enquanto a gente vai vencendo, é só continuar assim que a gente está jogando bem. Pode chegar com perigo, olha o Barbo, tentando o cruzamento pra alguém, chega a Pogba! Goleirão mete pra fora! Que bolão ali, lá vem Cabela, pode avançar! Vem, boa Cabela, boa, está na cara do gol, pode fazer, Cabela, bateu, salvou! Mas mesmo assim é gol! 2x0 para o Neilcastle, galera, fazia tempo que o Cabela não marcava. Dessa vez o goleirão até que ajudou, mas está lá. Olha isso, bateu embaixo das pernas dele ali, bateu depois na bunda e entrou, galera, que gol! É desarmado, vem chegando em alusão e bateu pra fora e sentiu a perna. Ih, rapaz, ixi, tira! Olha lá, o Queen Spark Rangers bateu na trave! Salvou ali, Heart, que sorte a nossa! Fim de papo, a gente consegue vencer fora de casa, que resultado fenomenal! E cá está a classificação da Barca, galera, a gente está em primeiro colocado com 13 pontos, depois vem o Cardiff City, galera, com 13 também, depois o Manchester City com 12. Cara, o que está fazendo esse segundo colocado aí, mano? Como que eles estão aí, velho? Me respondam, por favor, estou em dúvida, mas tudo bem. O Liverpool vem ali em quarto com 12 e o Arsenal com 9, depois segue ali com Chelsea, Sutherland e o Manchester United fechando ali o oitavo colocado com 8 pontos. Galera, a Barca está bem complicada, mas a gente está na frente. Vamos dar aquela elogiada aqui, então, no Newcastle e o United, galera, para a gente ir para a próxima partida contra ali o Real Sociedad pela Champions e motivado, né, galera? Vamos lá, então. É agora, galera, a gente precisa dessa vitória contra o time mais fraquinho aqui da competição Real Sociedad. Estamos jogando em casa, cara, a primeira vez que a gente vai jogar a Champions League em casa. Vamos lá, então. Eu troquei ali o Ian Uzay pelo Pogba, muita gente falou nos comentários para eu tentar sim, então bora. É isso aí, galera, a gente precisa fazer pelo menos 2x0 e torcer para que o PSG ganhe o empate ali com o PSV e aí a gente já tem uma chance bem bacana. Mas olha lá que bonito mosaico no fundo do nosso emblema, galera. Olha que coisa fenomenal, galera. O time adversário também já vem entrando aí. E essa partida eu quero ver, a torcida está em peso aqui pela primeira vez que a gente vai jogar a Champions League em casa. Temos que fazer festa. Juizão já coloca a bola ali no centro de campo. Vai rolar, está aí, Pogba. Vamos lá. Eu acredito na vitória. Avante o Newcastle. Olha o Bacali, olha o Bacali tentando fazer a finta. Já passou do primeiro. Bacali vai avançando, garoto. Pode chutar. Arriscou para fora. Mas a gente já chega com o perigo na primeira vez que a gente desce para o ataque. Falhei ele na defensiva. Olha lá, cruzamento veio. Tira o gol. Na trave. No rebote. Tem que tirar daí. Fica com o Hart. Vamos, Ibarbo. Fez a finta no primeiro. Olha, Ibarbo. Pode tentar o cruzamento para a Cabela. Será que ele chega? Cabela. Bateu de cabeça. Gol. Cabela. Sempre ele, galera. O camisa número 10 decidiu de cabeça. 1x0 para a Uniucastle. Olha lá, Ibarbo. Cruzou certinho na cabeça dele. Só moveu ali. Nem pulou. 1x0. O Godrão está ali não acreditando. O importante é que a gente está na frente. E de papo na primeira etapa. A gente vai ganhando, galera. É só a gente tentar fazer mais um. E o saldo de gol já vai ajudar demais. O PSV e o PSG vão empatando. Isso não é muito bom. Porque ambos vão ficar ali com 4 pontos. E a gente não consegue entrar ali na segunda colocação. Olha o Pogba. Recebeu. Pode entrar e concluir. Bateu o Pogba. Fraquinho. Que bolão. Mano do céu. Pode chegar com perigo. Olha lá. Tentou o chute. Não, Hart. Gol do Real Sociedal. Não acredito que o Hart fez isso, galera. O lançamento nas costas da nossa zaga matou totalmente. Depois o Hart fez coisa feia demais. Olha isso. Não, Hart, não. Tentou o passe. Bolão para a Pogba. Olha o Pogba. Fez a finta. Pogba pode tentar arriscar. Bateu para fora. Agora lá em cima. Lá embaixo. Sei lá. Para Cabela. Na cara do gol. Bateu. Defendeu o goleiro. Ele não acredita estar no chão ali, galera. Olha o que fez o goleirão. Bateu muito bem o Cabela. Ele salvou só com uma mão. Lá vem Cabela na cobrança. Agora Varane de cabeça. Para fora. Passou. Tentou o passe. Vem chegando. Olha só o toque. Salvou o Hart. Percebeu. Esperou a passagem para Cabela. Arriscou no rebote. E Barbo pode matar. Gol. Doril Keston. Aos 90 minutos. No drama. Na emoção. O último lance de jogo. Roubou a bola. Cabela deu o toque. Tentou concluir. No rebote sobrou. E Barbo. Chorando. A bola entra. Batendo na trave. O que importa é que a gente está vencendo. 2 a 1, galera. 2 a 1. Fim de papo. A gente consegue a vitória. Suada, galera. A Rati falhou ali. Mas o que importa é que a gente está com 3 pontos. E assim a gente já suspira um pouco ali na Champions. E o PSG ganha o PSV. Vamos ver como vai ficar ali a classificação. E cá está a tabela. PSG vem em primeiro com 6. PSV em segundo com 3. E a gente com 3 também. Só que em terceiro colocado. O PSV está na frente ali. Talvez pelos gols sofridos, né? Mas o que importa é que a gente já está no caminho certo. Ah, não. Não acredito. Tivemos uma contusão no treino. Infelizmente, Varane deixou o campo com a virilha aberta. Vai ficar fora por 3 meses. Eu não acredito, galera. A gente acabou de contratar ele. Caramba. Não, 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 cara. A gente vai ter que colocar o Cabu, né? Não tem jeito. Vamos colocar a hashtag Força Varane aí. Para ver se ele volta rápido. Vamos lá então para o próximo jogo aqui pela Barclays. Estamos jogando dentro de casa. Contra esse time aí que veio também na segunda divisão. Vou fazer um rodízio aqui para não cansar muito dos nossos jogadores. Vamos lá então para o próximo jogo. Novamente a gente está em casa. Novamente pela Barclays. Bora, galera. Olha que bolão. Vem chegando o chute. Defendeu no rebote. Não sei o que o juizão deu. Pênalti. Ele deu pênalti, velho. Penalidade marcada. Cabu já entrou fazendo caquinha. Olha lá. Pior que era gol, galera. Desse jeito a gente ainda tem uma chance. A Vinhardt mandando ele bater lá no canto direito. Correu. Tentou. Hart defendeu. O mito. Caramba, velho. Ele atentou. Fez ali a provocação. O cara bateu no outro canto. E ele defendeu, galera. Que defesa sensacional. Kelvin na cobrança do escanteio. Cobrou muito bem. Será que ganha? A cabeçada para fora. Para o Kelvin, galera. Já fez a finta lá no defensor. Pode tentar fazer. Bateu. Muito fraco. Muito errado. Que passe para a Thaliska. Olha o Thaliska. Tentou fazer a finta. Um chutaço. O goleiro defende. E aí a falta, juizão. Lá vem Danilo na cobrança. Será que agora ele faz? Bateu muito bem. Que golaço. Danilo assumindo ali o lugar do Cabela. E metendo aquele gol de falta, galera. Que golaço. Olha só no replay. Bateu muito bem. Sem chances para o goleirão. Fazia tempo que eu não meti um gol assim, hein. Que conclusão fenomenal. A bola morreu lá dentro. 1x0. Vem chegando o time adversário. Passa o chute para fora. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto a gente vai vencendo, galera. Nossa. Está sozinho lá em cima. Olha o perigo. Na cara do gol. Chute. Cobertura. Que golaço do time adversário. De novo. Aquele problema do cara ficar sozinho lá em cima, cara. Mas que habilidade para bater cobertura aqui. Nossa, mano. Olha isso. Caramba. Que golaço. Por enquanto tudo igual. 1x1. Pode tentar concluir. Bateu. Para fora. Ih, que toque, hein. Olha. Está aberto o chute. Hatch. Escanteio já cobrado. Olha lá. Sozinho. Passou de todo mundo para fora. De novo. Ih, rapaz. Olha só o time adversário para fora. Danilo de novo na bola parada. Será que ele faz? De novo. Bateu. Salvou o goleiro. Fim de papo. A gente só empata, galera. A torcida não gosta e vai. E cá está a tabela. A gente continua em primeiro colocado com 14 pontos. Só que a gente está com um jogo a mais, galera. Infelizmente, o nosso time reserva é muito ruimzinho. Não deu para fazer nada. Mesmo dentro de casa. A gente pode ser passado ali pelo Cardiff City. Mas vamos lá, então. Simular essa partida aqui contra a Eslovênia. Porque não vale a pena a gente jogar. E nós perdemos de 2 a 1. Caramba. Eu não acredito, cara. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado demais desse episódio. Se vocês gostarem e quiserem mais um amanhã, não esqueçam o seu like. Vamos tentar chegar a 3 mil. Eu conto aí com a ajuda de vocês. Beleza? Esses são os próximos episódios aqui. Amanhã a gente vai jogar com a Itália. E depois vamos fazer também um jogaço aqui contra o PSG. E também contra o Manchester United, galera. Exatamente. Então, já deixe seu like se você quiser mais um amanhã. É isso aí. Um grande abraço do Mu. Falou. Até mais. E fui. Olha só que mosaico fenomenal aí da torcida do PSV. Aí está Varane, o Mito. Quero ver ele brilhar na nossa defesa. A câmera está focando nele aí. O cara joga demais, né? Camisa número 3. Depois ali vem Santon também. Mas aí está a escalação do PSV, galera. Se eu não me engano, a DP está no banco. É isso mesmo. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Vamos ver a escalação agora do Newcastle. Hart, Danilo, Varane, Marquinhos, Santon. Está todo mundo ali, galera. Aí está como a gente vai jogar. É no Zai e Barbo.